Tava aqui pensando, por que não compartilhar com vocês o meu top 3 de carros dessa semana? Vamos lá. Eu não sei vocês, mas eu fico vendo anúncios de carro sempre. Depois de muito roda, roda, roda e procura, eu encontrei simplesmente o quê? Gente, olha essa Hummer EV. Ela é elétrica e tem mil cavalos. Ela é um 4x4 com suspensão adaptativa a ar. E sabiam que ela tem um sistema, gente, Ultra Vision, com 18 câmeras ao redor dela? Loucura, né? E essa tá em terceiro lugar pra mim, vamos lá. E é incrível que eu começo a rodar que eu fico horas e horas, mas vamos lá. Gente, impossível não parar nessa Urus com kit Novatec. Pra vocês terem noção, a Novatec mexeu no motor dela e ela tá com 782 cavalos e 105 kg de torque. Isso faz ela, né, ter um 0 a 100 em 3,3 segundos. Vocês já perceberam que eu gostei, mas eu quero saber se vocês gostaram dessa Urus com kit Novatec. Comentei pra mim. Mas eu acho que o meu top 1 aqui tá bem justo, né? O top 1, simplesmente 488 pista, gente. 3.9 V8 Biturbo de 720 cavalos. Ainda na cor Rosso Corsa, ah, pelo amor de Deus. O especial, essa que eu encontrei aí na plataforma do Chaves na Mão, ela tá com um PPF Full e escapamento Secret Weapon. Ah, e esse top 3 foi difícil. Gente, se deixar, eu fico horas e horas procurando carro. Inclusive, essa plataforma aí que eu estava pesquisando, que é o Chaves na Mão, eles têm móveis, automóveis, né? Que por sinal, vocês viram as belezuras que tem, tem pra todos os gostos. E eu desafio você a entrar na plataforma e me contar o seu top 3. Bora!